Música Agora você acompanha as matérias da sessão da Câmara de Vereadores aqui em Paulo Afonso com a nossa repórter Luísa Vinagre. Confira agora as matérias. Estamos aqui na Câmara Municipal de Paulo Afonso para acompanhar mais uma sessão ordinária aqui na casa. Hoje vamos acompanhar o depoimento de alguns vereadores. Veja mais na TV Chico Sabe Tudo. A Câmara Municipal de Paulo Afonso realizou nesta segunda-feira, dia 24, mais uma sessão ordinária. Na ocasião, os vereadores apresentaram seus requerimentos e falaram sobre a ausência de representantes da Embasa na sessão do dia. Após a sessão, a equipe de TV Chico Sabe Tudo entrevistou alguns vereadores para saber mais detalhes sobre os acontecimentos. Estamos aqui com o vereador Zé Carlos do BTN, que vai comentar um pouco sobre a sessão de hoje e também falar sobre seus requerimentos apresentados na sessão. Bom dia a todos da TV Chico Sabe Tudo. A sessão foi proveitosa, mas poderia ser melhor se o pessoal da Embasa estivesse vindo para prestar esclarecimento sobre a operação sem a concessão que está acontecendo hoje, já está há quase um ano, mas eles se comprometerem em vir e explicar para a gente e dizer o que está sendo ou não investido em Paulo Afonso depois dessa nova concessão, se eles virem obter ou não. Então, foi marcado para amanhã e vamos esperar amanhã que, com certeza, nós vamos sair aqui com alguma novidade em relação a essa taxa absurda de 80% no papel da água. E quantos seus requerimentos? Você poderia falar um pouco? Sobre os requerimentos, entraram vários da minha autoria, mas eu gostaria de destacar o requerimento ali do cruzamento da Rua Maceió com a BA-210, que está sendo feito um calçamento da Rua Maceió, Rua Niteróis e Rua Estados Unidos, inclusive de requerimento de autoria minha, e que não fizeram aquele cruzamento, aquele pessoal vai ficar ali isolado, só tendo saída lá pelo centro do bairro rodoviário. Portanto, conversei já antes com o prefeito e com o Wilson Pereira, e que eles me prometeram que vai fazer esse cruzamento para aquelas pessoas não ficarem isoladas ali. Mas, para ficar tudo seguro, fiz o requerimento aqui que foi aprovado na casa, e com certeza irei cobrar para que esta construção desse cruzamento em Paralepídeo venha a ser feito o mais rápido possível. Agora vamos entrevistar o vereador Jean Hubert, que vai comentar sobre a sessão de hoje e sobre o que ele falou na sessão em relação a uma ação judicial que é necessária ser feita com a Embasa para diminuir ou eliminar a taxa de esgoto que é cobrada por ela. Além disso, ele também vai falar sobre a visitação que ele fez ontem nos povoados sobre o gabinete itinerante dele. Nós já viemos tratando desse assunto da Embasa algumas sessões, e ficou determinado que, enquanto nós, quanto Câmara, não enfrentarmos a questão do contrato administrativo em si, junto com a Prefeitura e a Embasa, nós estaríamos entrando com a ação judicial, de ação popular, com o nome de todos os vereadores, para solicitar à justiça a suspensão da cobrança da tarifa, ou, se assim o juiz entender, a redução ao patamar de 40% e seja mais acessível economicamente para as populações que estão pagando de forma injusta, considerando que algumas pessoas estão pagando e outras não estão pagando ainda essa tarifa de esgoto. E, considerando ainda que o contrato de concessão com a Embasa, ele excluou o prazo de vigência no ano passado, então entendemos que a cobrança, nesse momento, ela é irregular. Então, nós estamos entrando com essa ação judicial para justamente suspender essa tarifa ou reduzir, se assim for, o entendimento da justiça. Mas a Câmara está saindo na vanguarda, está lutando em prol da população de Paulo Afonso, sobretudo aqueles menos favorecidos economicamente. Nós estamos chamando para si a responsabilidade dessa questão tão importante, que é a concessão dos serviços públicos em relação à Embasa. Outra questão que foi aqui falada e comentada por você foi a questão do cumprimento do nosso gabinete itinerante. E ontem nós tivemos o privilégio e a graça de estarmos em alguns povoados como Xingozinho, Tabuleirinho, Canoas, Salobro e Sintutará. Nosso gabinete foi todo, lá ouvimos pessoas por pessoas, visitamos casas, ouvimos as suas reivindicações, deixando desde já que eu fui agradecer pela votação expressiva naquela região, dizer que me coloco à disposição deles, quanto eleitores, quanto cidadãos, porque o meu mandato não é meu, o meu mandato é do povo. E lá fomos ouvir as reivindicações de cada pessoa. Anotamos e vamos apresentar as autoridades devidas para que tomem as providências. Deixando desde já claro que essa visita vai se estender aos demais localidades, tanto dos povoados, em algumas localidades, que dividimos os povoados por quadrantes, como também aqui na zona urbana, em alguns bairros. E nós vamos dar esse prosseguimento durante esses quatro anos, desse gabinete itinerante, porque nós precisamos ouvir os anseios da população lá em sua localidade, que é muito importante para que possamos fazer um trabalho, conhecer os problemas lá na sua localidade, para que possamos trazer isso para o plenário da Câmara, para que possamos discutir também aqui e dar o encaminhamento devido. Então, é esse trabalho importante que estamos fazendo em prol da sociedade, em prol do povo de Paulo Afonso, que é esse o dever e o papel do vereador. Queria também dizer que amanhã, em uma sessão especial, estará aqui a Embasa, já dando o pontapé inicial para discutirmos a questão do contrato de concessão, a via administrativa, que é tão importante. Eles vão tratar de alguns assuntos, trazendo a visão da Embasa. Nós tivemos aqui o advogado Luiz Neto, falando a parte de cidadão, de advogado. Vamos olhar e escutar os dois lados, vamos nos pronunciar, né? E vamos dar o pontapé nessa discussão, porque temos que discutir na Casa do Povo e o que for melhor para Paulo Afonso será assim dado o seu implemento. É isso que nós temos a colocar e estamos assim à disposição do povo de Paulo Afonso. Estamos aqui com o vereador Antônio Alexandre, que vai falar um pouco sobre a sessão de hoje, que ia contar com a presença da Embasa, mas infelizmente eles não estiveram presentes e a sessão foi adiada para amanhã. Bom dia. Primeiro, nós tínhamos hoje, no horário do expediente, a presença dos representantes da Embasa. Inclusive, ontem passei a tarde fazendo um estudo em relação ao projeto de concessão. e, lamentavelmente, mais uma vez, pela segunda vez, os representantes da Embasa não compareceram. É evidente que não foi um convite de imediato, foi um convite já marcado há mais de um mês. E, para nossa surpresa, recebemos hoje que a Embasa não poderia comparecer só amanhã, querendo fugir da população. Mas eu acho que o interesse maior é da Embasa, não nosso, e o desrespeito que ela teve com a casa, marcando para amanhã, lamentavelmente, nós não temos condições de comparecer amanhã, porque isso não é uma coisa para estar sendo marcado e agendado para o próximo dia. Então, sabemos nós que há uma concessão a ser votada, e essa concessão, nós sabemos que existe um interesse muito grande por parte da Embasa, porque esse projeto aí dos 80% da taxa de esgoto está sendo cobrada como uma taxa ilegal, nós não iremos aprovar, e hoje eles tiveram a oportunidade de fazer a defesa em relação a isso, mas não compareceram. Infelizmente, não tem interesse de fazer essa defesa. E, pelo menos, da oposição, da bancada da oposição, nós não daremos a concessão à Embasa. É claro e evidente que tem a bancada do governo, e nós esperamos que eles tenham o mesmo funcionamento, porque quem defende a população não trabalha de dar essa concessão à Embasa aqui no município de Paulo Afonso. Eu acho que é essa a grande preocupação nossa, porque a Embasa é campeã de reclamação no município. Portanto, acredito que quem quiser fazer a defesa da nossa população, consequentemente, não vai votar pela concessão para a Embasa poder cobrar muito mais ainda dos contribuintes de Paulo Afonso. Você acabou de acompanhar mais uma sessão aqui na Câmara de Paulo Afonso. E aí a Câmara de Paulo Afonso